O Instituto Federal do Rio Grande do Norte foi considerado o melhor instituto do Brasil em um web ranking. A avaliação foi feita por um grupo de pesquisadores da Espanha, que analisa instituições de nível superior de todo o mundo. Com quase 110 anos de história, o IFRN oferece mais de 290 cursos em seus 21 campos para cerca de 28 mil estudantes. Para o reitor do Instituto, a qualidade do que é produzido levou o IFRN ao primeiro lugar no ranking e isso traz mais responsabilidade. Para nós é um reconhecimento, que evidentemente para nós era também uma surpresa, porque nós não esperávamos, não fomos contactados por essa entidade, por esse órgão. E ficou para nós mais um sentimento também de alegria e também de muita responsabilidade por essa continuidade de trabalho. O ranking é uma iniciativa do Laboratório Cybermetrics, do Conselho Superior de Investigações Científicas da Espanha. Para fazer essa avaliação, ele leva em consideração um indicador composto entre o conteúdo dessa instituição publicado na internet e quantas vezes ele já foi citado. Tudo o que é produzido no Instituto é reproduzido pelas redes sociais oficiais, publicado pela editora ou em suas revistas científicas e hospedado no Memoria, o repositório digital do IFRN. É fundamental, principalmente levando em conta, que o Instituto Federal é patrocinado por recursos públicos. Então, nada mais justo para a sociedade do que dar um retorno à comunidade desses materiais que produzimos. Para a diretora de avaliação e regulação do ensino do IFRN, o trabalho em conjunto de todos que fazem o Instituto, também é muito importante para o resultado do ranking. Prova disso foi a revalidação dos cursos superiores da instituição. No momento em que fomos transformados em Instituto Federal do Rio Grande do Norte, nós fomos autorizados a ofertar durante cinco anos. Após os cinco anos, foi aberto o processo para recredenciamento. Por ocasião desta avaliação, o trabalho de excelência do IFRN foi reconhecido e passamos a ter, então, não cinco, mas oito anos de autonomia para a gestão e oferta dos nossos cursos. Obrigado. Obrigado.